Por que algumas pessoas ficam ricas e outras não? A resposta está no modelo pessoal de dinheiro que todos nós trazemos gravado no subconsciente. Mesmo quando uma pessoa domina a área em que atua profissionalmente, se o seu modelo de dinheiro não estiver programado para um alto nível de sucesso, ela jamais enriquecerá. E se isso acontecer, é possível que logo perca tudo o que conquistou. Felizmente, ninguém é obrigado a amargar as consequências dessa programação mental negativa por toda a vida. Podemos nos reprogramar em termos de pensamentos e ações para alcançar o sucesso. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. As influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos autodestrutivos. A solução é substituir as maneiras negativas de pensar por maneiras positivas que nos direcionem ao sucesso financeiro. A maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma. As pessoas ricas pensam de um jeito completamente diferente das que não possuem dinheiro. O modo de pensar determina nossas ações e, consequentemente, nossos resultados. Se você pensar e agir como os ricos, você enriquecerá também. Então, tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que sua riqueza tenha vida curta. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É, sobretudo, por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte dos ganhadores acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Como se explica esse fenômeno? É simples, pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não estão indo bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. Como se forma o modelo de dinheiro? Ele se constitui da informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança. Quais foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento? Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, parentes, figuras de autoridades, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. A criança não sai do ventre da mãe já com as atitudes formadas em relação a dinheiro. Toda criança é ensinada a pensar e a agir no que diz respeito às finanças. Nós fomos ensinados a pensar e a agir de determinada maneira no que se refere ao dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram no condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever esses arquivos de informações que temos na mente subconsciente. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso inscrito no subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o nosso futuro financeiro. O modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação mental, um conjunto de crenças armazenadas no subconsciente que determinam o seu modo de agir em relação ao dinheiro. Existe uma fórmula extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência. Os pensamentos têm origem nos arquivos de informação armazenados no subconsciente, mas de onde veio essa informação? Da programação mental passada, o conjunto de crenças armazenadas no subconsciente é a sua programação mental que determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. Então, para incluir esse entendimento, o processo de manifestação deve agora ser esquematizado da seguinte maneira. Portanto, mudando sua programação mental, você pode mudar sua vida. Como a sua mente foi programada quando você era criança? Isso ocorreu de três maneiras. Programação verbal. O que você ouvia quando era criança. Exemplos. Os exemplos que você teve quando era criança. Episódios específicos. As experiências que você teve quando era criança. Programação verbal. Na sua infância, que frases você ouvia a respeito de dinheiro, riqueza e pessoas ricas? Provavelmente algo como O dinheiro é a fonte de todo o mal. Poupe para os dias ruins. Os ricos são gananciosos. Os ricos são criminosos. Os ricos são desonestos. Você tem que dar duro para ganhar dinheiro. Não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo. Dinheiro não nasce em árvores. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Nem todo mundo pode ser rico. Nunca se tem o bastante. Dinheiro não traz felicidade. E a infame frase Não temos dinheiro para isso. Esse é o problema. Todas as frases que você ouviu sobre dinheiro quando era criança permanecem no seu subconsciente como parte da programação mental que governa a sua vida financeira. A programação verbal é extremamente poderosa. Não parece lógico, mas é assim que a mente funciona. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Exemplos A segunda maneira como somos condicionados é o exemplo. Como se comportavam seus pais ou responsáveis em questões de dinheiro? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores pespicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou eram conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Por que isso é tão importante? Porque quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que vemos. E em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais, a um deles ou a uma combinação dos dois. Episódios específicos A terceira forma básica de condicionamento são os episódios específicos. Que experiências com dinheiro, riqueza e pessoas ricas você teve quando criança? Algumas dessas experiências deixaram traumas que se transformaram em crenças negativas armazenadas no subconsciente. E essas crenças negativas armazenadas no subconsciente é que hoje podem estar impedindo o seu sucesso financeiro. Elementos da mudança São quatro os elementos da reprogramação mental. Eles são simples, porém poderosos. O primeiro é a conscientização. Você precisa compreender que na sua mente subconsciente existe um conjunto de crenças negativas que até agora tem determinado os rumos da sua vida. O segundo é o entendimento. Você precisa compreender que essas crenças negativas armazenadas no subconsciente que formam a sua programação mental foram colocadas na sua mente quando você era criança. O terceiro é a dissociação. Você precisa compreender que essas crenças negativas subconscientes não são parte de você. São apenas informações armazenadas na sua mente subconsciente e que você pode se livrar delas se você quiser. O quarto é o recondicionamento. Ao tomar consciência de quais são as suas crenças negativas, você pode reprogramar a sua mente, substituindo as crenças negativas por crenças positivas que o conduzirão ao sucesso financeiro. Você pode começar a sua reprogramação mental repetindo algumas vezes essas três declarações fundamentais. 1. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. 2. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais e familiares. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. 3. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. A maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos ou pelo menos da sua perspicácia em identificar as melhores oportunidades em termos comerciais. Porém, isso não é verdade. Você pode desenvolver os seus conhecimentos em negócios, marketing, vendas, negociações, administração e tornar-se um especialista em imóveis ou ações. Mas se você não corrigir sua programação mental e crescer como pessoa, tudo isso lhe será inútil. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas em geral, isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo do dia tomamos poucas decisões que refletem a consciência que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo, somos como robôs. Agimos no automático, dirigidos por nossa programação mental passada. Nossa programação mental provém das crenças e informações de outras pessoas. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente a qualquer conceito que não o ajude a conquistar a riqueza e substituí-lo por outros que façam isso. Nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos, ou levam a pessoa na direção da felicidade e do sucesso, ou a afastam dessas duas coisas, ou a fortalecem, ou a enfraquecem. Por isso, é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e suas crenças. Arquivo 1 As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. As pessoas pobres acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Se você quer enriquecer, é imperativo acreditar que está no comando da sua vida, especialmente da sua vida financeira. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove a sua própria mediocridade, e que é você mesmo quem estabelece a sua própria batalha pelo dinheiro e pelo sucesso. Consciente ou inconscientemente, sempre se trata de você. Em vez de assumirem a responsabilidade pelo que aconteceu na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem se colocar no papel de vítimas. Elas se colocam no papel de vítimas, mas não são vítimas. Ninguém é vítima. As pessoas adotam essa imagem por acreditarem que, desse modo, conseguem alguma coisa. Como é que você sabe quando alguém está se fazendo de vítima? Em geral, uma vítima deixa três pistas óbvias. Primeira, a culpa é dos outros. Quando o assunto é o motivo de não serem ricas, as vítimas são especialistas no jogo da culpa. Apontam o dedo para tudo e para todos, sem jamais olharem para si mesmas. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos seus corretores, no ramo de negócio em que atua, no patrão, nos empregados, no gerente, nos diretores da empresa, no serviço de atendimento ao cliente, no departamento de entregas, no marido ou na mulher, no sócio, em Deus e, é claro, nos pais. A culpa é sempre de outra pessoa ou de outra coisa. O problema é, invariavelmente, alguém ou alguma coisa, nunca ela própria. Segunda, sempre há uma justificativa. Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a sua situação, dizendo algo do tipo, dinheiro não é assim tão importante. Toda pessoa que diz que dinheiro não é importante não tem dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Nenhum rico acredita que o dinheiro não é importante. Caso você pense que, de alguma forma, o dinheiro não é importante, você não irá bem financeiramente e continuará assim, enquanto não erradicar essa crença negativa da sua mente. Terceira, viver se queixando. Queixar-se é a pior coisa que alguém pode fazer por sua saúde e riqueza. Há uma lei universal que diz, aquilo que focalizamos se expande. Quando você se queixa, está focalizando no que está errado. Então, receberá ainda mais disso. A lei da atração diz, semelhantes se atraem. Isso quer dizer que, quando alguém reclama, está, na verdade, atraindo coisas ruins para a sua vida. A pessoa que se queixa torna-se um imã de coisas ruins. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo o que pode dar errado lhes acontece. Elas dizem, é claro que eu reclamo. Olha só como a minha vida é uma droga. Agora que você já sabe mais sobre este assunto, poderá explicar, não. É exatamente porque você se queixa que a sua vida é assim. Isso remete a outro ponto. Você tem que fazer questão absoluta de não ficar na companhia de pessoas que vivem reclamando. Mantenha-se tão distante quanto possível, porque a energia negativa é contagiosa. De hoje em diante, quando você se vê culpando os outros, se justificando ou se queixando, pare imediatamente. Lembre-se de que você está criando a sua vida e atraindo para ela, a todo momento, o sucesso ou o fracasso. É fundamental que escolha cuidadosamente os seus pensamentos e as suas palavras. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Arquivo 2 As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas pobres entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Se você entrar numa disputa usando uma tática estritamente defensiva, terá poucas ou nenhuma chance de ganhar. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. A meta das pessoas ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. O objetivo das pessoas de mentalidade pobre é ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Relembremos a lei da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir as despesas, é exatamente isso o que você conseguirá, nem um centavo a mais. A questão se resume ao seguinte. Se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas, caso a sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Se você atirar nas estrelas, atingirá pelo menos a lua. As pessoas de mentalidade pobre não atiram nem no teto da sua própria casa e depois ficam se perguntando por que não acertaram em nada. A lei da intenção diz que só conseguiremos aquilo que almejamos. Se você quer ficar rico, a sua meta tem de ser essa e não a de ter apenas o suficiente para pagar as contas ou para desfrutar de algum conforto. Repita algumas vezes a seguinte declaração. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. A minha meta é ficar milionário e mais ainda. Arquivo 3 As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas pobres gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas gostariam de ser ricas. Dirão, é claro que sim. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Porque tem no seu subconsciente muitas crenças negativas que lhes dizem que há algo errado em ser rico. Ou seja, tais pessoas têm ideias muito contraditórias a respeito da riqueza. Por exemplo, elas dizem Ter mais dinheiro tornaria a minha vida muito mais divertida. Mas também dizem É, mas vou ter que me matar de trabalhar. Ou Vou poder viajar pelo mundo todo. Mas também dizem É, mas todo mundo vai querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes. Mas, na realidade, são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. As pessoas ricas não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo e totalmente comprometidas com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar a sua meta. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. Pela lei da atração, você sempre consegue o que quer. Aquilo que você deseja no seu subconsciente e não o que você diz querer. Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente, você não a deseja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. O querer tem três níveis. O primeiro é, eu quero ser rico. Essa é outra forma de dizer, pegarei tudo o que caí no meu colo. Mas, querer somente não basta. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. O segundo nível do querer é, eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico? A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar a sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que significa eliminar todas as outras alternativas. Escolher é bom, mas ainda não é o melhor. O terceiro nível do querer é, eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições. O que exige não se refrear e dar 100% de tudo o que se tem para obter a riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário pelo tempo que for necessário. Nenhuma desculpa, nenhum se, nenhum mas, nenhum talvez. E o fracasso não é uma opção. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão? Concorda em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte dos seus finais de semana? As pessoas ricas, sim. Admite sacrificar o seu tempo com a família e os amigos e se privar das suas diversões? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. Elas estão preparadas para agir assim e dispostas a fazer isso durante um tempo que pode ser curto ou longo. Você está preparado para essa realidade? No entanto, é interessante notar que, uma vez que você se comprometa, o universo se apressará em ajudá-lo. Até que você esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele. Toda uma cadeia de eventos emana da decisão do indivíduo, levando a seu favor todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudessem ocorrer dessa maneira. Em outras palavras, o universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas, primeiro, você tem que se comprometer. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rico. Arquivo 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas pobres pensam pequeno. A palavra-chave é valor. E é importante conhecer os quatro fatores que determinam o seu valor no mercado. Oferta, demanda, qualidade e quantidade. O fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. No ramo de palestras, por exemplo, há instrutores que preferem ensinar a pequenos grupos de 20 pessoas de uma vez. Outros se sentem confortáveis com 100 ouvintes na sala. Outros gostam de um público de 500 participantes. E outros ainda que adoram plateias de mil a 5 mil pessoas ou mais. Há diferença de rendimentos entre esses instrutores? Pode apostar que sim. Você prefere pensar grande ou pequeno? A maioria escolhe pensar pequeno por causa do medo do fracasso e também do sucesso. Depois, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. mas a nossa vida não diz respeito somente a nós. Uma boa definição de empresário é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Você prefere solucionar problemas de mais pessoas ou de menos pessoas? Se você respondeu mais, precisa começar a pensar grande e decidir ajudar um grande número de pessoas. Milhares, milhões até. O efeito disso é que quanto mais pessoas você auxiliar, mais rico ficará. No fim, pensar e agir pequeno só leva a uma vida de sacrifícios e insatisfação. Pensar grande e agir grande permite possuir dinheiro e uma vida com sentido. Repita algumas vezes a seguinte declaração. Eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Arquivo 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas pobres focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas pobres identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas pobres consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas pobres concentram-se no risco. Não estamos falando de pensamento positivo, mas da perspectiva habitual pela qual a pessoa vê o mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspirada pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está errado ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental é e se não der certo ou mais frequentemente isso não vai dar certo. Quem possui uma programação mental de classe média é um pouco mais otimista e diz espero que dê certo. Os ricos assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem sucedidos, têm confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que se alguma coisa falhar vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral quanto maior a recompensa maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso algo dê errado. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre ao contrário é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas nem na sua capacidade. estão certas de que se não forem bem sucedidas nas suas ações será uma catástrofe. E, como só vêm obstáculos geralmente não estão dispostas a correr riscos mas sem risco não há recompensa. É bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas não passam a vida inteira se informando. Elas fazem o que está ao seu alcance no menor tempo possível e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrendo de medo levam semanas meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer e quando decidem a oportunidade já desapareceu. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão então preparam-se o melhor que podem no menor tempo possível agem e corrigem-se no caminho. As pessoas de mentalidade pobre por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões acreditam que precisam saber tudo de antemão o que é praticamente impossível enquanto isso não fazem nada. Repita algumas vezes a seguinte declaração eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Arquivo 6 As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas pobres guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento ciúme e inveja. Se você quer ser uma pessoa boa mas considera os ricos naturalmente maus nunca será rico. É impossível que você se torne algo que despreza. É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditassem que eles são os responsáveis pela situação difícil em que eles se encontram. Se durante a sua vida lhe disseram que as pessoas ricas são desonestas indignas e desprezíveis é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. 98 de cada 100 homens ricos são honestos e é por isso que são ricos. É por isso que os outros lhes confiam dinheiro. É por causa disso que realizam grandes empreendimentos e sempre encontram pessoas para trabalhar com elas. às vezes ouvimos falar de homens que ganham milhões desonestamente mas eles são tão raros que os jornais falam deles o tempo todo até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem suas fortunas de modo desonesto. De todos os atributos necessários para enriquecer ser confiável deve estar perto do topo da lista. Você faria negócio com uma pessoa em quem não confia pelo menos um pouco? Portanto para enriquecer é necessário ser confiável aos olhos de muita gente. E se tantas pessoas confiam assim em alguém é porque essa pessoa deve ser mesmo confiável. Quem você precisa ser para se sair bem em qualquer coisa? Considere as seguintes características alguém alguém positivo confiável focado determinado persistente trabalhador ativo bondoso comunicador competente razoavelmente inteligente e especializado em pelo menos uma área. O ressentimento contra as pessoas bem sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar pobre. Em lugar de se ressentir os ricos pratique admirá-los abençoá-los e amá-los assim você saberá inconscientemente que quando enriquecer outras pessoas o admirarão o abençoarão e o amarão em vez de se moerem de ressentimento abençoe aquilo que você quer quando viu uma pessoa com uma casa bonita abençoe a pessoa e a casa com um carro bonito abençoe a pessoa e o carro e assim por diante se de algum modo você se ressente do que as pessoas ricas possuem nunca poderá possuí-lo repita algumas vezes a seguinte declaração eu admiro as pessoas ricas eu abençoo as pessoas ricas eu amo as pessoas ricas e vou ser uma pessoa rica também eu admiro as pessoas ricas eu abençoo as pessoas ricas eu amo as pessoas ricas e vou ser uma pessoa rica também arquivo 7 as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos as pessoas pobres buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados as pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar as veem como exemplos com os quais podem aprender e dizem a si mesmas se elas conseguem eu também consigo o exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado quem é rico se sente grato por outras pessoas terem tido êxito antes dele pois com um modelo para seguir fica mais fácil encontrar o próprio sucesso por que reinventar a roda existem métodos comprovados para enriquecer que dão certo para quase todos que os aplicam o modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender com as pessoas ricas mestras em fazer fortuna basta copiar as suas estratégias internas e externas se você tiver uma programação mental idêntica a deles e imitar a sua forma de agir as suas chances de obter os mesmos resultados são muito grandes as pessoas ricas buscam uma companhia de vencedores enquanto as de mentalidade pobre preferem estar perto de perdedores é uma questão de conforto os ricos sentem-se bem com o sucesso dos outros consideram-se dignos de estar com eles quem pensa pequeno está sempre desconfortável ao lado de indivíduos bem sucedidos seja porque tem medo de ser rejeitado seja porque se sente deslocado para se proteger julgam e criticam repita algumas vezes a seguinte declaração eu imito as pessoas ricas e bem sucedidas eu busco a companhia de pessoas ricas e bem sucedidas se elas podem eu também posso eu imito as pessoas ricas e bem sucedidas eu busco a companhia de pessoas ricas e bem sucedidas se elas podem eu também posso arquivo 8 as pessoas ricas gostam de se promover as pessoas pobres não apreciam vendas nem autopromoção não gostar não gostar de autopromoção é um dos grandes obstáculos ao sucesso em geral quem reage negativamente a vendas e promoções está na pior como alguém pode obter uma receita significativa com seu próprio negócio ou como representante de um se não está disposto a deixar os outros saberem que ele o seu produto e o seu serviço existem no caso de quem é empregado se a pessoa não divulgar as próprias virtudes outro funcionário que se disponha a fazer isso passará rapidamente a sua frente na hierarquia da empresa as pessoas costumam ter problemas com vendas e autopromoção por vários motivos primeiro talvez no passado você tenha tido uma experiência ruim com alguém que tentou lhe vender algo de maneira inesperada essa pessoa pode ter forçado a barra aborrecido você num momento impróprio ou se recusado a aceitar um não o que importa em qualquer caso é reconhecer que esse episódio ficou para trás prender-se a ele não é útil hoje segundo pode ser que você tenha vivido uma experiência decepcionante tentando vender algo a alguém que não estava nem um pouco interessado no seu produto nesse caso a sua aversão a se promover é apenas uma projeção do seu próprio medo do fracasso e da rejeição mas o futuro não é necessariamente igual ao passado terceiro talvez talvez a sua resistência se origine de uma programação transmitida por seus pais muita gente aprende que é falta de educação vender o próprio peixe mas no mundo real dos negócios e do dinheiro se você não vendeu seu próprio peixe ninguém fará isso no seu lugar as pessoas ricas dispõem-se a exaltar as próprias virtudes e os próprios valores a qualquer um que queira ouvi-los e quem sabe fazer negócio com elas em geral os ricos são excelentes na atividade da autopromoção estão sempre dispostos a divulgar os seus produtos os seus serviços e as suas ideias com paixão e entusiasmo e sabem também como colocá-las numa embalagem atraente o ponto crítico nessa questão não é se você gosta ou não de se promover mas porque precisa fazer isso tudo se resume às suas crenças você crê de verdade no seu próprio valor acredita de fato no seu produto ou serviço está inteiramente seguro de que ele beneficia as pessoas para as quais está tentando vendê-lo se você tem certeza do valor do seu produto por que escondê-lo de quem precisa dele as pessoas que desconfiam da autopromoção costumam não acreditar de forma plena nas suas capacidades e nos seus produtos ou serviços por isso é extremamente difícil para elas imaginar que existe alguém que esteja tão certo do valor daquilo que possui que deseja compartilhá-lo de todas as formas possíveis com quem cruza o seu caminho se você acreditar que o que tem a oferecer pode ser verdadeiramente útil para as pessoas terá grandes chances de ficar rico repita algumas vezes a seguinte declaração promovo o meu valor com paixão e entusiasmo promovo o meu valor com paixão e entusiasmo e entusiasmo e entusiasmo e entusiasmo